Queremos saudar a amada igreja nesta noite com a paz do Senhor, que alegria estarmos juntos para poder cultuar o nome do Senhor e poder falar do amor que é maior, o amor do Pai. Abre as suas bíblias no livro de Salmos, capítulo 106, estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 12. Salmos, capítulo 106, do versículo 1 ao versículo 12. Salmos, capítulo 106. Contra as coisas que vem denigrindo a imagem de Cristo, o amor de Cristo. O salmista diz, no capítulo 106, o seguinte. Aleluia! Senhor, quando tratareis com bondade o teu povo, vem em meu auxílio quando os salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Pecamos, pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebeliaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos resgatou. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então, creram na sua promessa e a eles cantaram louvor. Nós estamos aqui, queridos, mais uma vez nesta noite, para cantar louvores em oração, leitura bíblica, em comunhão com o Pai, com a Palavra de Deus. Não sejamos nós como aqueles que praticaram tais episódios que a própria Palavra de Deus relata, que eles murmuravam, que eles se distanciavam, que eles blasfemavam contra o Pai, que falavam mal do líder Moisés e Josué. Mas o Senhor foi sempre constante, o Senhor sempre trouxe direção, o Senhor sempre abriu caminho, o Senhor sempre foi luz na escuridão. A grande verdade é que muitos querem andar na escuridão, porque talvez tem medo de se aparecer na luz de Cristo Jesus. Mas eu quero dizer para você que tem esse medo, não tenha, tenha ousadia e coragem de andar nesta luz que brilha, esta luz que faz a transparecer quem você realmente é. Uma imagem e uma semelhança do Pai, porque igual ao Pai não seríamos jamais, mas podemos nos assemelhar ao máximo possível a Ele, por Ele e para Ele também. Vamos orar? Papai querido, a tua igreja se reúne mais uma vez no templo da igreja de Deus, aqui na rua Agenor Bueno, número 425, na cidade de Turvânia Pai, no estado de Goiás, neste país chamado Brasil, a qual o Senhor levantou e o Senhor continua a levantar pessoas determinadas a fazer a sua obra, a se dispersar das coisas terrenas e se a chegar mais perto de Ti e também da Tua Palavra. Papai, hoje no terceiro dia e último da unção profética de 2020, esta família vitoriosa, a igreja do Senhor, ela permanece, ó Deus, de pé, ela permanece, ó Deus, confiante na sua promessa. E assim papai, nós viemos esta noite para prestar um culto ao Senhor, culto este que seja para honra, para a glória do nosso Deus, culto este aonde lemos a palavra de Deus, aonde oramos, aonde iremos cantar, iremos ouvir a palavra desta noite do Teu servo, Pai, nós queremos alimentar mais de Ti, ouvir mais da Tua Palavra, para poder crescer e aprender, Pai, da Tua presença. Papai, venha curar feridas, venha curar enfermidade, pessoas que talvez não está mais querendo ir à congregação, pessoas que se distanciaram da presença do Senhor, causar câncer maligno espiritual em vidas, Pai, nós oramos nesta noite, nestes hospitais que o Senhor levantou, igrejas do Senhor, para tratar desse câncer espiritual, que tem corruído os seres humanos, afastado da Sua casa, tirado da Sua presença, Pai. Pai, nós queremos orar nesta noite e repreender em nome de Jesus, queremos, Pai, orar pela nossa casa, pela nossa família, queremos orar, Senhor, pelas lideranças eclesiásticas, queremos, Pai, orar por todas as lideranças instituídas pelo Senhor, na nossa cidade, em nosso estado, em nosso país e em toda esta nação, Pai. Que o Senhor continue a levantar pessoas com determinação para fazer a diferença na obra do Senhor, seja no templo, seja no trabalho, seja lá no campo missionário, seja no campo político, seja, Pai, em uma área específica de trabalho, que o Senhor continue a levantar exército do Senhor, para fazer a boa obra do Senhor. Papai, estas crianças que estão dispersas no dia a dia, no mundo afora, nós queremos, ó Deus, orar sobre esta geração e pedir ao Senhor para que visite, para que o Senhor possa trazer ânimo e disposição para esta casa, para esta família, Pai, para que possa sentir o desejo e o prazer de buscar a Tua face, buscar a Tua presença, Pai. Cremos na Tua promessa e sabemos que o Senhor é Deus e não há outro senão o Pai Celestial para fazer a diferença na obra e na seara do Senhor. Nós oramos, ó Pai, e entregamos este culto desta noite em Tuas mãos e bendizemos a Tua palavra, Palavra, hoje, para tudo sempre, Amém e Amém. Louvado é o nome do Senhor. Eu gostaria, querido, que você sentisse total liberdade nesta casa, esta noite. Eu quero que você entenda e compreenda que você veio para esta casa, foi para adorar ao Senhor. A causa de estarmos nesta noite é para adorar o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém?